Tá ali, mas gente, olha isso aqui, que a gente encontrou aqui, o que será isso? Gente, que objeto estranho! Acho que perdeu de algum navio, sei lá, estranho, e olha a água! Olha isso, gente! O que será isso, meu Deus? Lá tá o Morzão! E aqui tá o Titã! Bora, Titã! Corre, Titã! Corre, Titã! Vai, vai, vai! É isso aí, galera! Descobri o que é isso aqui! Se você souber, fala aí pra gente!